Hey guys, sou o Mr.Tios, dessa vez trazendo um vídeo novo aqui bem rapidinho com uma informação assim bem flash. Eu acabei lembrando que agora dia 3 de julho vai sair esse game aí bem da hora que vocês estão vendo aí o trailer Mini DayZ, que é mais ou menos como o DayZ, ou você pode dizer aquele game como um dos últimos formatos de game que eu tenho trazido ultimamente, só que em 12D e em pixel. A partir disso você pode jogar esse game offline e online, você pode lutear coisas, entrar nas casas, ver se tem algum equipamento útil, o clima vai afetar muito também a sua fome, sua sede, se você está sangrando ou não. A partir dos veículos que você encontra no mapa, você pode jogar com amigos e etc e tentar se matar por aí. Então eu vou ficando com o vídeo por aqui, eu não vou enrolar muita coisa porque vocês já estão vendo tudo. Então, abraço do Mr.Tios, até logo, até mais, falou!